Bom dia, boa tarde ou boa noite. Autorizada a emenda ao orçamento do Estado, autorizando o governo de Minas a fazer o rateio do Fundeb. Agora temos uma legislação para o rateio. A pergunta que não quer calar é a seguinte, dois pontos aí. E agora, Zema, qual será a sua desculpa? Gente, só lembrando que para você que não sabe como funciona o Fundeb e principalmente o rateio do Fundeb, que é o objetivo central desse vídeo de hoje aqui, dê uma espiada depois lá, na descrição desse vídeo aqui, tem uma playlist completa lá sobre o Fundeb para você lá entender tudo o que você tem que entender. Hoje então, dia 19 de dezembro de 2013, a Assembleia dos Artigos Gerais votou e aprovou as emendas lá do orçamento de 2004. Olha o Estado de Minas Gerais. E entre as emendas lá, estava lá a que autoriza o governo a fazer o rateio do saldo do Fundeb, evidentemente, sempre que houver sobras dos recursos do Fundeb. Aí que entra o X da questão. Todo mundo já sabe, quem acompanha o canal aqui, por exemplo, já sabe qual é o seu teatro, que o saldo do Fundeb, até o dia 30 de novembro de 2003, nesse ano agora, está lá na casa dos dois, mais de dois bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Saldo esse amplamente divulgado pelo Sindicato, nas redes sociais, é só você procurar aí que você vai encontrar. Dito isso, estamos na seguinte situação agora. Temos o Sindicato, que foi a trase das contas do Estado, coisa que não deveria nem ser, deveria nem fazer, porque deveria ser pública, as contas lá, mas no caso de mesmo que não é. O Sindicato conseguiu, então foi lá, pulsou lá, conseguiu averiguar o saldo das contas do Fundeb. E tem saldo, sim. A Assembleia Legislativa vai lá e coloca as emendas no orçamento, garantindo que sempre que houver saldo disponível do Fundeb no dia 31 de dezembro, tem que ficar bem claro nisso, o governo pode, gente, pode pegar esse recurso aí, né? Esse recurso em caixa aí e ratear, é dividir entre os profissionais de educação na rede estadual, na rede pública estadual, no caso aqui. Mas isso vale para qualquer, vale para qualquer ente federado. Eu já falei, o Fundeb, o rateiro, como é que funciona o rateiro, é para todo mundo, né? Os recursos são para todos aí. No caso específico, de me gerar mais certo, de exemplo para outros estados, outros entes federados também, seja estado ou município. Fechou então, vamos receber o rateiro? Gente, aí, né, não podemos esquecer de um, de uma coisa muito importante, com quem estamos lidando aí, pois esse governo que está aí não valorizou a educação até o primeiro momento. Os exemplos estão aí. Não pagam piso, não pagam o rateiro no passado, etc e tal aí. Então, o que temos que fazer agora, gente, é pressionar, pressionar, pressionar e pressionar. Não tem, né, outra forma aí, a essa altura do campeonato aí, voltando poucos dias, né, para acabar o ano 2003 aí. Nós nos vemos, né, mais uma vez aí, né, mais uma vez, infelizmente aí, na mesma situação de outros anos aí passados aí, né. E eu, aqui no canal, vou te pedir duas coisas bem simples agora, tá. Primeiro, ficar de olho, a gente, pressionar, né, pressionar o Zemo aí, pois está nas mãos dele agora, essa importante decisão aí. Segundo, se gostou do vídeo aí, se foi útil para você a informação, dê seu like aí, beleza? Simples assim. Bom, e deixe também, né, a sua opinião a respeito disso tudo aí, que está acontecendo sobre o Fundeb aí. ficaremos aqui, aguardando a cena, né, eu e vocês aí, dos próximos capítulos aí, dessa novela aí. E sempre que surgir informação importante aí, tá, vou trazer aqui para vocês do outro lado aí. Um abraço e fiquem com Deus. Hoje e sempre. Tchau, tchau. Tchau.